Então, gente, o pessoal já tava me cobrando o álbum de Tazos, chegou hoje. Comprei no dia 22 do 11, hoje é dia 17 do 12. Comprei pelo Shopee e paguei o valor de R$28,89. Agora vamos abrir e ver como chegou, né? Chegou bem dobrado aqui, eu tô um pouco assustado se vai... Tá amassado, hein? Vamos ver. Eu já ia tomar banho, olha só como eu tô... Ah, ele é menorzinho, gente. Eu achei que era grandão, eu pensava que era tipo o tamanho de um bruxurão, um caderno bruxurão. Veio com o papelão atrás pra não amassar. Olha aqui, ó. Obrigado pela compra, por favor, assim que possível, confirme o recebimento no site do Shopee. Veio com uma mensagem. Aqui veio uma figurinha. Nossa, um cheiro forte, de tinta mesmo. Olha que interessante. Peraí. Veio com esse adesivo aqui. Vou colocar o papelão pra não amassar. Olha, veio um checklist de Tazos. Que ótimo. Eu não tenho impresso, agora posso marcar qual tá faltando, se bem que o álbum eu vou saber, né? O figurinho eu acho que eu mostrei muito rápido, veio assim. E aqui o álbum. Olha só. É um plástico que você encaixa o Tazos aqui dentro, ó. Ele tá meio que ensombreado aqui, meio que... Com uma transparência, pra você encaixar o Tazos e ir completando a coleção. Vou encaixar um Tazos aqui, só pra vocês terem noção, hein? Vou encaixar esse aqui, vou achar onde ele fica. Ele é o número 38 aqui. Vou... Agora eu não sei se coloca por cima, é por cima mesmo. E olha aqui, gente, é assim, ó. Encaixei. É bom que você sabe qual que vai tá faltando aqui da sua coleção. Então, vamos lá. Eu vou ir colocando aqui, ó. Vamos ver quais irão faltar. Se não me engano, faltam oito pra completar a coleção. Então, talvez... Não me recorda ao certo. Gente, isso é muito bom pra guardar. Nossa, assim. Espalhei os Tazos aqui, ficou mais fácil de ver. Porque senão vai ficar aqui muito tempo até colocar tudo. Aqui em cima. Eu acho que eu não tenho esse. Essa igreja. Será que tem que tirar esse papelzinho aqui de dentro? Não, né? Não, senão fica estranho. Olha. Fica estranho. Ou não? Olha, gostei. Mas eu não vou saber qual depois, né? Não, se bem que eu já coloquei. Deixa ele aqui. Mas eu gostei mais sim um papelzinho atrás. Ficou melhor, olha só. Assim, com um papelzinho e sem um papelzinho. Mas eu vou deixar aqui pra ficar a numeração. Quando eu completar a coleção, eu tiro. Então, vamos aleatório. Esse aqui é o caso. Número um. Esse eu tenho. Este aqui. Quatro. Este azul aqui. Tem tempos que eu tenho esse azul. Este aqui é o Pac-Man mais simples. Tem o... Tem... 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 Uai. Eu jurava que eu tinha esse. Mas eu não tenho nenhum. Olha só. Agora eu tô tendo uma visão mais clara. Agora eu não sei se esse é o vermelho. É, não é? Este mesmo. É o laranja, né? Esse eu tenho. Aqui. Nossa, eu não vou completar nenhum lado certinho. Opa, não tenho. O rosa aqui. Eu tinha esse. Agora, onde tá? Eu tenho certeza que eu tinha esse. Eu acho que eu gravei até um vídeo aqui do canal que eu mostrei. Tô achando que caiu em algum canto. Porque eu fui fuçar ali o trem. Este aqui. 1980. Este amarelinho aqui. Ótimo. Três, cinco. Noba. Um lado, pelo menos, eu vou completar, hein? Um lado. Um lado. Uhul. Um lado, gente. Pelo menos. Um lado. Tá ótimo. Bom anotar. Bom anotar. Mas tá ótimo. Este aqui que veio uns 500 repetidos pra mim. Olha aqui. Não acredito nisso. Este aqui que eu troquei. Eu achei um desse aqui na rua, mas ele tava partido. Fiquei com pena. Porque tava faltando ele pra mim. Este 37. Faltou um aqui. Dois. Três, quatro, cinco. Seis. Gente, eu tinha isso. Não é possível. Sete, oito, nove. Dez. Faltam dez, gente. Gente, o álbum ficou assim, ó. Gostei. Achei bacana. Ficou mais fácil de guardar. Em algum canto. E saindo novas coleções, posso fazer o mesmo. Organizar assim. Porque fica bem melhor. Agora eu tive uma noção assim. Nossa. Dos que faltam pra mim. Real. Real mesmo. Ó. Os que eu jurava que tinha. Não tem. Que isso. Esse que eu nem sabia que tinha na coleção. Nunca parei pra reparar. Sabe? Quando você não repara. Olha. Tem esse que eu nem sabia. Sabia assim, né? Já vi, mas nem tava assim na minha cabeça que faltava. Que ele existia na coleção. Olha que estranho. Eu sentia que eu tinha o azul. E é isso, gente. Esse outro que tinha. Nossa. Isso não é possível. Que gostaram. Que acharam aí. Do álbum do Pac-Man. É uma chips. Lembrando que não é oficial. Isso aqui foi uma pessoa que fez. Ela montou tudo, tá? E fez o álbum deste jeito aqui, gente. Ficou bem legal. Curti. Achei pessoalmente bem mais bonito do que o que tá no site. Achei bem impresso, sabe? Não é uma impressora ruim. É uma impressora bem caprichada, olha. Tá bem detalhado. Tudo aqui. E é isso aí. Se tiver alguma sugestão de vídeo, pode mandar. Abraços. E até o próximo vídeo. Bye, bye. Gente, pode ser que esses tazos saiam. Tá os que faltam. Porque eu fiz até um estoquezinho aqui em casa, olha. Com alguns salgadinhos contados. Acho que tem três. Esse aqui eu já tirei o taz. Quatro, cinco, seis, sete. Tem sete aqui. Vamos ver se vai sair aqui que não é repetido. Tchau, 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 tchau.